Indignem-se. Esse é o título de um famoso ensaio do escritor francês Stéphane Hessell, publicado em 2010, sobrevivente de Buchenwald. Hessell defende a ideia de que a indignação é o fermento do espírito de resistência. A falta de indignação pela maior parte da população brasileira frente aos acontecimentos no país é digna de uma certa alienação mental, do derrotismo covarde ou ainda de uma lacuna histórica que nos impossibilita e distinguir o certo do errado. A mídia tradicional, aliada à politicagem estabelecida, acusa Bolsonaro de fascista, de nazista e de estar tramando um golpe. Enquanto isso, aceitamos que Lula seja inocentado por uma tecnicidade, um tribunal composto em sua grande maioria por ministros nomeados pelo PT. Lula foi transformado por esse tribunal em um mártir político e não reconhecer a sua indiscutível culpabilidade por corrupção, formação de quadrilha e enriquecimento ilícito. O Brasil se tornou, pelas mãos do STF, cúmplice desse ato de peculato. Em qualquer país minimamente republicano e com uma justiça cega, o PT teria seu registro cassado, seus membros receberiam uma pena exemplar e seriam impossibilitados de concorrer a qualquer cargo público. Até Obama se indignou escrúpulos de chefão do crime e corrupção bilionária. Indigne-se. A aliança com Lula por aqueles que batiam no peito para denunciar os crimes do PT é algo absolutamente surreal e digno dos melhores momentos de Maquiavel. Só que não estamos mais no século 16. A história de lá pra cá nos ensinou muito sobre essas atitudes e suas consequências nefastas para o povo. Eles deveriam ter vergonha de surgir aí com uma aliança com Lula nas eleições de 2022. O PSDB que tanto lutou contra Lula deveria ter vergonha. Em memória de Franco Motor, FHC deveria ter vergonha. Em memória de Tancredo Neves, Aécio Neves deveria ter vergonha. Em memória de Ulisses Guimarães, o Congresso Nacional deveria ter vergonha. Será que eles são capazes de sentir vergonha? Que país é esse? Estamos deixando aí um péssimo legado aos nossos filhos e netos, aceitando que os criminosos delatados com fortes provas em números empresários e membros do PT seja livrado aí pelo STF. Como podemos dormir aceitando que todas as provas do crime foram simplesmente jogadas para baixo do tapete, na frente dos nossos olhos? Como os jornalistas Reinaldo Azevedo e Marco Antônio Vila conseguem se olhar no espelho quando por anos foram a voz da resistência contra o PT e agora se tornam colaboracionistas? Como aceitar que Mário Sérgio Conte e Hélio Schurzmann peça por escrito ao jornal Folha de São Paulo um golpe militar para remover Bolsonaro do poder ou ainda até mesmo a sua morte? Mas como ousam desrespeitar a memória e o legado de jornalistas Sr. Frias que certamente não compactuaria com esses crimes ou com qualquer ato que defendesse o rompimento com a democracia pelo uso da força? Indignes. Vivemos um período perigoso, aceitamos um pacto com Fausto em nome de um tal de bem maior. A história nos ensina que tudo que começou em nome de um bem maior se transformou numa catástrofe autoritária que somente beneficiou aí um punhado de privilegiados e prejudicou a sua grande maioria. Cada vez que políticos disseram que o fim era justificado pelos meios, o resultado foi a evaporação da liberdade em milhões de mortos. Indignes. A liberdade de expressão deveria proteger o livre pensar. Entretanto, o STF julgou que pensamentos que defendem crimes precisam ser punidos no rigor da lei. Pois bem, enquanto assistimos sem nenhuma indignação à prisão de jornalistas e deputados por crime de opinião, nenhum desses jornalistas da Folha de São Paulo foram incomodados por opiniões claramente antidemocráticas e até criminosas. Como pode isso acontecer? Por que não há indignação? Será que já estamos totalmente adestrados aí, escravizados e alienados? Não temos mais o poder de nos indignar e de lutar pela nossa liberdade, pela nossa democracia? Indigne-se. Quando o PT estava no poder, nenhum jornalista pediu a morte do presidente ou um golpe militar para removê-lo do poder, apesar dos escândalos de corrupção e dos crimes. Por que aceitamos isso contra Bolsonaro, eleito democraticamente por 57 milhões de brasileiros? Claro que podemos discordar de Bolsonaro ou de Lula, mas o debate público, democrático, republicano e dentro da lei tem que ser defendido por todos nós. Qualquer coisa contrária deveria ser punida pelo rigor da lei e pelo STF, mas o que vemos há um ano é exatamente o contrário disso tudo. A democracia está claramente ameaçada e parece que estamos aí num regime autoritário que interpreta em função de interesse a lei para a proteção de um grupo político contra o outro. Ou seja, a justiça não é mais cega, indigne-se. Os grandes democratas deste país se curvaram ao crime e ao Lula, recusando o debate político para tentar vencer Bolsonaro nas urnas ou na força. Ter livrado um criminoso, não faz de Lula um inocente, se juntar a um criminoso e pedir um golpe militar para vencer Bolsonaro, não representa o espírito democrático. Estamos flertando com o autoritarismo e pedindo uma ditadura em nome de um bem maior. Assim começaram as piores e mais violentas ditaduras. Indigne-se. Uma pessoa pode causar mal aos outros não apenas por suas ações, mas por sua inação. E em qualquer caso, ela é justamente responsável pelo dano. Em 1947, o Intersturge disse a democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais formas que têm sido experimentadas ao longo da história. Precisamos vencer as diferenças lideranças pelo diálogo, pela democracia e com o espírito republicano. Precisamos nos indignar quando tentam forçar nossa mão, especialmente aí quando esses falsos democratas estão claramente na busca desenfreada pelo poder. Precisamos respeitar a opinião e a fé daqueles com quem não concordamos. E não zombar da fé em Jesus, como faz de novo Mário Sérgio Conte, na Folha de São Paulo, numa coluna de Páscoa. Indigne-se. Nada disso é construtivo e ataca frontalmente a liberdade, o que parece ter se tornado algo comum no Brasil nos últimos 12 meses. Não podemos esquecer que, para desempenhar seu papel essencial na democracia, a imprensa deve servir aos governados e não aos governantes. O jornalista Harry Lewis-McCann, que defendia que a imprensa deveria expressar a vontade popular, diz, eu acredito em apenas uma coisa, liberdade. Mas não acredito em liberdade o suficiente para querer forçá-la a alguém. Indigne-se.